Começa hoje aqui no Diversidade a série Atividades Paralelas. Nela vamos mostrar profissionais de diversas áreas que também desenvolvem alguma atividade cultural. O nosso primeiro convidado foi o barbeiro Júnior Araújo, que nas horas vagas toca violino. O que você consideraria como atividade paralela? Eu acho que a pessoa tem mais de uma atividade, mais de uma profissão. Atividade paralela normalmente é desenvolvida por pessoas que querem complementar a renda que elas têm em casa. A gente tem uma atividade principal e a atividade paralela é aquela que a gente desempenha ou para se divertir, ou para ganhar um dinheiro extra, ou para acabar com o estresse e por aí afora. Atividade paralela eu considero como sendo aquela atividade prazerosamente desempenhada por uma determinada pessoa, colocada ao lado de uma outra atividade que geralmente implica, digamos assim, num trabalho maior. Eu diria que, concordando com o Irromanos, existiria na vida de uma pessoa que exerce uma profissão ou uma ocupação paralela, a presença simultânea do negócio e do ócio. Uma vez que para o Irromanos, negócio era todo e qualquer tipo de trabalho, por conseguinte, uma atividade que tanto produzia a suplência das necessidades, porém, evidentemente cansava. Ao passo que o ócio era tudo aquilo que, sendo praticado de uma forma diletante, ou seja, não obrigatória, terminava por se considerar como uma atividade repousante e, sobretudo, gerativa de outros valores que não valores econômicos, como valores espirituais. Uma atividade paralela pode ser exercida profissionalmente ou não. Ao longo desta semana, mostraremos que profissionais ligados à arte existem em qualquer campo. Júnior é um barbeiro por profissão. Todo dia sai cedo de casa para atender seus clientes. O trabalho com as tesouras é herdado de seu pai. Eu era garoto ainda e meu pai já era barbeiro. E ele pensou em montar o Salão Campinense, que existe até hoje, qual o trabalho. Então, naquela época, ele ainda trabalhava no Salão Borborema. Aí ele comprava as cadeiras, as espelhas, as tesouras e ia deixando na minha casa. Eu era garoto, chamava os meninos vizinhos da vizinhança para aprender na cabeça deles. E aí eu comecei a cortar o cabelo dos vizinhos aprendendo e fui indo até se tornei um profissional. Júnior sempre teve o gosto pela música. E mesmo trabalhando na barbearia, ele decide estudá-la. Eu comecei a escutar no rádio músicas e ouvi aquele som bem diferente, um som bem definido dos outros. Aí procurei, naquela época, na década de 70, muito difícil encontrar alguém que tivesse um violino, mas alguém me informou. E eu conheci uns ciganos que moravam no Castelo da Prata, no antigo Castelo da Prata. E através deles foi que eu tive a aproximação da primeira vez de violino. Há 25 anos, a arte de tocar violino está presente em sua vida. Ele já se apresentou em alguns locais e também participou, durante esse tempo, da Orquestra da Congregação Cristã. Duas atividades diferentes em seus objetivos. Torna-se impossível de escolher a mais importante na sua vida. Eu gosto muito de ser barbeiro. É uma profissão que cada dia tem uma novidade. Sempre estamos conhecendo pessoas novas. E gosto muito do violino porque é um motivo de distrair, tirar o estresse. A partir dessa arte, ele aprende a consertar e fabricar violinos. Quando eu comecei também a aprender violino, aqui não existia, não tinha violino por aqui, nas lojas, para vender. Então, eu copiei de uma pessoa que tinha um violino, eu tirei as medidas e comecei a fazer o meu violino. Peguei madeira e comecei a trabalhar o violino. Fiz um violino primeiro, que é um pouquinho mal feito, teve o apelido de Rabeca. Depois fui fazendo, fiz vários violinos. Já tem até no exterior, tem violino meu, aí músico bom, tocando com violino meu. Hoje, conhecemos um pouco da história de Júnior Araújo, um barbeiro que nas suas horas vagas trabalha com a música. Amanhã, apresentaremos o atendente comercial Sérgio Ricardo, que também trabalha com arte. Júnior Araújo, um barbeiro que nas suas horas vagas trabalham com a música. Júnior Araújo, um barbeiro que nas suas horas vagas trabalham com a música.